Deixa a vergonha no cabide Quem olha esse rostinho lindo não consegue imaginar O que ela faz quando estamos a sós Seu jeito maluquinho ela disfarce é tão particular Só aparece embaixo dos lençóis Deixa a vergonha no cabide com a cara de santa Tira o pijama e joga no chão Eu tiro a roupa, estamos quites, show na minha cama E a partir de agora não existe não, não, não E a gente mata essa vontade, começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter Nós dois é a mesma vibe, amor e sacanagem Só deixando acontecer E a gente mata essa vontade, começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter Nós dois é a mesma vibe, amor e sacanagem Só deixando acontecer a nossa surra de prazer Quem olha esse rostinho lindo não consegue imaginar O que ela faz quando estamos a sós Seu jeito maluquinho ela disfarce é tão particular Só aparece embaixo dos lençóis Deixa a vergonha no cabide com a cara de santa Tira o pijama e joga no chão Eu tiro a roupa, estamos quites, show na minha cama E a partir de agora não existe não, não, não E a gente mata essa vontade, começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter E a gente mata essa viagem E a gente mata essa viagem De norte a sul do quarto vai ter E a gente mata essa vontade, começa a viagem De norte a sul do quarto vai ter De norte a sul do quarto vai ter Nós dois na mesma vibe, amor e sacanagem Só deixando acontecer a nossa surra de prazer A nossa surra de prazer